Pessoal, no vídeo de hoje eu vou te explicar como preencher o formulário de reembolso da Ebanks, o formulário de reembolso da Shopee, para quem compra no boleto. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu comprei um case, um estojinho para colocar um notebook, uma bolsa para um notebook, e o vendedor não postou no prazo correto, a Shopee automaticamente cancelou o pedido e vai me reembolsar, ou seja, ela dá a garantia dela, então é totalmente seguro comprar na Shopee, fazendo a compra por dentro do site corretamente. Nesse caso, como eu fiz a compra por boleto, eu recebi um formulário, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como preencher, e nesse formulário eu preenchendo os dados da minha conta, eu vou ser reembolsado em até 5 dias úteis, costuma ser bem rápido, é muito legal, é muito efetivo o sistema de reembolso deles. Se eu tivesse comprado no cartão de crédito, iria vir na minha fatura, descontando na minha próxima fatura, então tranquilo, tanto faz, do jeito que eu pagar, eu vou ser reembolsado nesse caso. Mas antes de começar a preencher, eu já peço o seu like, o seu joinha, que você se inscreva no meu canal, é muito importante a sua inscrição para o YouTube, dar destaque ao meu canal. Compartilhe com os seus amigos que também têm dificuldade, que estão procurando esse tipo de informação, para a gente dar andamento aqui no vídeo. Bom, como que funciona? No e-mail de cadastro que você tem na Shopee, você vai receber esse formulário, que a tela que você está vendo aqui é dentro do meu e-mail. E aqui você vai clicar, tem o valor lá, eles estão explicando o valor que eu vou ser reembolsado, tem aquele box azul de reembolso, então a gente vai clicar ali e vai abrir um formulário. Então, pessoal, esse aqui eu estou dentro da tela do formulário, eu vou mostrar para vocês o que vem aqui, como preencher. Vai aparecer os dados de pagamento, o nome, o e-mail e o valor que você vai receber. Se você ficar com dúvida, tem até um clique aqui com ajuda para algum preenchimento, mas eu vou te explicar certinho. Aqui é importante que a conta, o seu CPF, seja o mesmo que você está cadastrado na Shopee. Ali você pode também, se você for pessoa jurídica, você pode indicar e selecionar ali. Ali embaixo você vai preencher o seu CPF, que tem que ser o mesmo da sua conta. Ali embaixo você seleciona o banco, o nome do banco, o tipo da conta. Ali tem um aviso, não é possível realizar em conta salário. Então, assim, selecione sempre conta corrente, conta digital, de preferência, tá? Ali tem o número da agência, o dígito da agência, o número da conta. E se tiver dígito ali embaixo, você vai clicar em enviar dados, ele vai dar a confirmação. Eu vou preencher com meus dados e já vou clicar no verdinho para ver como que vai aparecer para vocês, tá bom? Próxima tela ali, ele vai dar a confirmação dos dados que você preencheu. E ele vai deixar bem claro o prazo de reembolsa, 5 dias úteis. E poupanças são aceitas apenas dos bancos mais tradicionais, né? Os bancos que não são digitais, vamos dizer assim, né? Os tradicionais, os conhecidos. Para os demais bancos são conta corrente, né? E salário, conta salário não é elegível para reembolso. Então, presta bastante atenção aí, tá? Se você conferiu os seus dados, tá tudo ok? Você vai enviar os seus dados, tá? Que eu vou clicar aqui. Pronto, pessoal, aqui já carregou. A sua solicitação de reembolso foi realizada com sucesso. E até 5 dias úteis você vai receber. Qualquer dúvida, tem a central de ajuda ali da Ebanks. A Ebanks é um banco que é parceiro da Shopee. Que é ela que faz toda a parte de boletos e pagamentos da Shopee, tá bom, pessoal? Então, se esse vídeo te ajudou, por favor, deixe seu like, seu joinha aí. Se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.